O que é o projeto de Pujuca? Na Mata Sul fizeram hoje um protesto para pedir a reativação do bloco cirúrgico do hospital central do município. Seu José Luiz procurou o ambulatório do hospital de Pujuca para uma consulta com o clínico geral. Há dias ele vem sofrendo com dores no estômago. A consulta foi marcada, mas só para o fim do mês. No momento não tinha médico e se eu quisesse eu teria que esperar para o dia 26. Faz quase três meses que o Hospital Municipal Santo Cristo em Pujuca funciona assim, precariamente. A população só dispõe do ambulatório e da emergência. Os outros serviços estão parados. Desde o ano passado, os serviços de cirurgia e internação do hospital estão suspensos, segundo a Secretaria de Saúde de Pujuca, por falta de condições técnicas. Esses dois setores não estavam cumprindo as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. Na pediatria, todos os 25 leitos estão desocupados. O bloco cirúrgico foi transformado em sala de parto. A situação do hospital foi motivo de um protesto hoje em Pujuca. Estudantes, donas de casa, comerciantes e agricultores fizeram uma passeata para reclamar da suspensão do atendimento. Queremos a volta do hospital geral da cidade e que ele funcione em plena atividade e que dê condições melhores no que se trata a questão da saúde do nosso povo. Segundo o Secretário de Saúde da cidade, a Prefeitura está gastando 100 mil reais numa reforma no hospital. Mesmo assim, os moradores não vão ter de volta os serviços que foram suspensos. A Prefeitura está gastando 100 mil reais na reforma desse hospital. Por que não recuperar também o bloco cirúrgico, que é de extrema importância para a cidade? Não há condições físicas no espaço do hospital para que a gente possa cumprir as exigências das normas técnicas do Ministério da Saúde. O bloco cirúrgico vai ficar fechado? Atualmente ele permanecerá com atividades do parque normal. Bom dia, Pernambuco! Um dos municípios que mais arrecadam impostos em Pernambuco não está oferecendo um atendimento de qualidade à população na área da saúde. A denúncia é dos moradores de Ipojuca, na região metropolitana. Os repórteres Mônica Silveira e Everaldo Silva foram ao município ver de perto a situação. Ipojuca é um dos municípios mais ricos de Pernambuco. No ano passado arrecadou 290 milhões de reais, de acordo com a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa, o CONDEP. Mas ouvindo o povo da cidade em frente ao principal hospital, não há quem diga. O funcionamento aqui é péssimo, por causa que as mulheres de restante vão para a cidade vizinha, cidade fora, né? É prazer, aqueles meios de mundo para lá. E aqui não é realizado, né? Ele botou só no papel, né? Está no papel que está realizando as mulheres grávidas aqui. Mas não é aqui, elas vão tudo para fora. Mas por que isso acontece se no primeiro andar do Hospital Santo Cristo, há uma maternidade novinha e equipada, de acordo com a Secretaria de Saúde, pronta há dois meses? Falta dinheiro para pagar os anestesistas, diz o secretário adjunto. E são profissionais que, qualificados, você não encontra que facilidade no mercado. O que é que houve? Uma procura muito grande gerou um aumento de salários. Remédio. Quando estivemos no Santo Cristo, com uma entrevista agendada com o secretário adjunto, a funcionária nos mostrou gavetas cheias. Mas quem procura atendimento não diz que é normalmente assim. A gente não tem remédio nenhum, mas quando chega aqui para ser atendido, o que tem aí é de pirona. A injeção que tem aí é de pirona. A dificuldade de seu José é com os exames de sangue de que precisava com urgência. Eu tenho que pagar. O médico passou novos exames e ele vai tentar fazer. Está com problemas na próstata. Vou marcar a ilha para São João. Para São João? É, exames de sangue. O secretário adjunto, Otom Bezerra, explicou que, como a procura por exames estava muito grande, terceirizou o serviço. Segundo ele, um laboratório particular recolhe material aqui toda tarde. Nós terceirizamos. Houve nesse meio tempo um aumento muito grande, substancial, de novos pacientes. E agora, para complementar esta terceirização, nós reestruturamos o nosso laboratório através de material humano, que é o básico, através de equipamentos. E acredito que, no máximo, no máximo, em 30 dias, nós vamos estar fazendo aproximadamente 50% dos exames laboratoriais da demanda do município. O espaço físico do laboratório, esse não existe, por enquanto. O Hospital Santo Cristo recebe 120 pacientes na emergência todo dia, mas não tem aparelho para fazer uma radiografia. Para mostrar, só saindo do hospital. Atrás deste muro deveria funcionar a sala de raio-x. Onde está a chave do portão para a gente ir até lá? De acordo com a segurança, essa chave está nas mãos de operários de uma construtora. Contornamos o hospital para gravar estas imagens. É neste lugar que os equipamentos essenciais a um hospital de urgência deveriam estar em operação. Mas nenhum paciente deixa de ser atendido, porque nós o encaminhamos. E quando são casos graves, nós o encaminhamos, inclusive, através de condução, da própria Secretaria de Saúde, para o distrito de Nossa Senhora do Ouro. Então, em quanto tempo deverá haver equipamento de raio-x aqui? Acredito que aproximadamente 180 dias. A placa na frente do hospital diz que uma obra não especificada, iniciada em março passado, deveria ter ficado pronta há sete meses. Inaugurada, posto em funcionamento, acredito que no máximo, nos próximos 30 dias, até porque o que eu tenho consciência, e o que foi passado, é que esse convênio deverá, no máximo, uns 15, 20 dias, duas, três semanas aproximadamente, estar formatado, assinado com a cooperativa dos anestesistas, e a gente poder fazer com que as famílias de Pojucanas venham ter novamente os seus filhos dentro do município de Pojum. Como mostrado nas reportagens, e dito pelos moradores daqui, os sofridos, Os hospitais de Ipujuca não têm nenhuma estrutura para atender a sua população. Isso que é aqui no centro, no Hospital Santo Cristo, quer seja em Nossa Senhora do Ouro, quer seja em Camila. Você viu aquelas obras inacabadas, nós vimos aquelas obras ali inacabadas, somente para construir aquilo ali, e a Petrobras doou 7 milhões. Independente disso, todo município tem por obrigação de gastar 13% da sua renda em saúde. Ora, 13% da renda de Ipujuca é muito dinheiro, porque a maioria dos municípios de Pernambuco não tem esse recurso. Aqui era para a gente ter uma saúde de qualidade, mas nem sequer mais nasce Ipujucanos, porque nem maternidade tem. E as pessoas, quando tem qualquer enfermidade, para não morrer, tem que se deslocar para o Cabo ou para o Recife, quando isso é um grande atentado e uma grande falta de respeito à população do nosso município. Isso não vem de agora, vem desde o governo do Carlos Santana, 3 mandatos de governo, ao de Pedro Sarafim com 2 mandatos.